A população negra representa cerca de metade dos brasileiros. Para promover o debate sobre igualdade racial e para sensibilizar a sociedade para a conquista de direitos pela população negra, começa hoje aqui em Brasília a Semana da Consciência Negra. O calendário de atividades começa com atividades do governo no Museu da República. É de lá que fala ao vivo a repórter Thaísa Dias, ela que tem mais informações. Boa noite, Thaísa. Olá, Aline. Boa noite. A abertura da Semana Nacional da Consciência Negra vai ser daqui a pouquinho aqui no Museu da República, em Brasília. Vão participar representantes do governo, militantes de movimentos sociais, praticantes de religiões de matriz africana, agentes de cultura e outras pessoas que desenvolvem ações para a promoção da igualdade racial. Durante toda a semana vão acontecer aqui no Museu palestras, seminários, lançamentos de publicações, números culturais e outras atividades. O objetivo dessa programação é sensibilizar a sociedade para as conquistas de direitos da população negra e também para a valorização da história e da cultura negra, além de discutir estratégias e políticas públicas para novos avanços. As atividades vão até o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Essa data é para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, que foi assassinado em 1695 e é um dos grandes símbolos de resistência à escravidão negra no Brasil. E hoje também está sendo lançada aqui a campanha Novembro pela Igualdade Racial. Essa é uma ação do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e o objetivo é reafirmar a necessidade do diálogo sobre o racismo e também mostrar a importância das políticas de promoção da igualdade racial. Essa ação conta com uma página no Portal Brasil, com peças para a internet e também com vídeo para a TV. Isso aí, Thaísa Dias, com informações ao vivo, direto do Museu da República, sobre o início da Semana da Consciência Negra. Muito obrigada, Thaísa.